Ó, fala X! 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 Tira foto Gui, faz pose! X! Aqui, primo! X! Eeeeeee! Vai fazer pose! X! Ae Gui, olha pra mamãe! X! Fala X pra prima! X! Tira foto! Faz pose! X! 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 O que é que o bote é? Xy x! 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 O que é isso? Estou fazendo isso? Estou fazendo isso, então! Estou fazendo isso! Estou fazendo isso... Ah! E aí